Com a mão espalmada e eu fizer desta forma, aqui seria então a boca. Se eu estou fazendo assim, eu estou dizendo que estou dando um beijo no rosto, ou um beijo na boca, ou um beijo no corpo todo. Com esta mesma configuração de beijo, se eu coloco no peito, é vida. Se eu puxo do peito, filho. Se eu puxo da cabeça e jogo fora, esquecer. Se eu puxo do nariz e jogo fora, desprezo. Então com a mesma configuração, mesmo movimento, mudou de lugar, vai mudar o sinal. Preste atenção bastante nisso para não confundir.